E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, eu tô bem, obrigado. E a família, e os pais, e a avó, e os seus filhos? Vocês estão bem? Manda um beijo pra todos eles. Fala que eu tô mandando um beijo no coração de todos. Olha a orca, baleia porca, olha. Vou encher essa merda com a boca. Quase morrer. Sorte, hein? Echamos aí mais um tutorial inútil da vida corriqueira. Porque eu tô muito tempo sem fazê-lo. Sem fazê-lo. Tá certo isso? Não sei. Aqui é o quarto da zona, né? Minha mãe já vai botar fogo nessa merda toda aqui. Bem, o tutorial de hoje, galera, é nada mais, nada menos. É como abrir um cadeado da janela pantográfica. Eu sou o único vlogger no mundo que a casa tem portas e janelas pantográficas, irmão. Mas tá puta que pariu, irmão. Ai, se fuder. Como eu falei, é como abrir um cadeado da janela pantográfica. Vamos lá? Vamos pra aula? Vamos? Tô com pressa. Primeiramente, chaves de cadeado de janela pantográfica, ou de qualquer outra janela, Geralmente ela fica separada num porta-chave, que aqui não tem. A chave é essa aqui. Vamos lá. Inicialmente você tem que pegar a chave aqui na base dela, com o dedão e o indicador. O dedo de seta. Do X9, filho da puta. Segurou como se fosse uma pinça. Pegou. Ih, puta que pariu. Parou, 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 parou. Maluco, o cadeado tá arrombado, irmão. Alguém tentou entrar aqui. Aqui, ó. Ó, tão vendo aqui a porra do cadeado, ó. Arrombado, maluco, olha. Ih, caralho. Ô, mãe! É por isso que eu tô tonto. Tô tonto se rir. Tô tonto se rir. Tonto se rir. Tonto se rir.